Olá, seja bem-vindo a Indupa com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota e hoje vamos falar sobre Cuba. Aproveita que você já está por aí, deixe seu like, seu comentário. Claro, se puder, a Padrinho e o EDCC, nós temos algumas opções via Catarse, via PicPay, e assim você incentiva esse projeto de divulgação científica, de combate às fake news. Muito bem, pessoal, nós acompanhamos ao longo das últimas semanas, do último mês, uma série de discussões envolvendo Cuba, nós falamos já sobre Cuba aqui no canal algumas vezes, mas hoje temos a presença ilustre de uma pesquisadora, de uma pessoa que conhece bem a realidade cubana, que vai compartilhar conosco um pouco das suas impressões, um pouco daquilo que é um repertório acumulado ao longo dessa trajetória. Estou falando, claro, da Milagro, Milagro Mengano, uma amiga querida, que aceitou falar com o EDCC. Milagro, muito obrigada por ter topado conceder aqui essa entrevista para o EDCC. E eu queria começar justamente pedindo para você se apresentar, contar para os nossos seguidores aqui, para o nosso público, de onde você vem, quais são os seus interesses acadêmicos, como você se conecta com esse assunto de Cuba, que é o assunto que a gente vai tratar aqui hoje. Boa tarde, Fernanda. Primeiro, agradecer o convite de você e o Lucas, do canal. Muito sucesso para vocês dois, né? E, bom, meu nome é Milagro Mengano, sou doutora em Relações Internacionais, pelo Programa de Relações Internacionais, da Unesp, Unicamp e PUC, em São Paulo. Levo, estou morando aqui no Brasil há cinco anos, em razão do, inicialmente do doutorado, depois fiquei morando aqui no país. Minha área de estudo é a política externa cubana, relações com a América Latina, os Estados Unidos, formou parte dos grupos de estudos, o Observatório de Regionalismo e o Núcleo de Estudos de Análises Internacionais, o NEAI. Muito bem, a Milagro, como vocês perceberam, pelo sotaque, além de tudo, ela é cubana, então ela estuda Cuba, faz isso por ofício, se especializou em termos da sua educação, nesse sentido, e também conhece a realidade pelo fato de ter efetivamente vivido lá. Então, acho que a gente tem aqui uma contribuição super rica e interessante de uma pessoa que pode nos dar um relato e esclarecer, porque desde que esses últimos protestos de Cuba aconteceram, muita gente notou o quão pouco a gente conhece, na verdade, sobre a realidade cubana. E existe muita demanda para que, então, se possa esclarecer um pouco sobre isso. E é justamente um pouco essa a intenção dessa conversa, Milagro. Eu gostaria de começar, talvez, propondo uma reflexão sobre a atual política cubana. As pessoas, muitas vezes, quando pensam em Cuba, remetem imediatamente ao período pós-revolução castrista e pensam justamente nessa dinastia, primeiro do Fidel, depois do Raul, mas, em algum momento da história, o pessoal perdeu esse bonde. Quer dizer, o que aconteceu nos últimos anos em Cuba e, hoje, quais são as forças políticas relevantes no país? Como é que você apresentaria a situação de Cuba hoje? Bom, Fernanda, certamente se conhece muito a respeito da Revolução Cubana, porém, muito pouco, talvez, em relação ao desenvolvimento da mesma ao longo dos anos, até a atualidade. Hoje, tem atores relevantes, acho que o ator mais relevante é o... Além de alguns atores políticos, o Partido Comunista, que continua sendo central na política doméstica e externa cubana, está as Forças Armadas Revolucionárias, pelo seu nome em espanhol. É um grupo que... É um ministério que ele detém, além da institucionalidade militar, ele detém grande parte do controle da economia do país. Mas, fora do Partido e das Forças Armadas, tem outros atores de um conceito muito polêmico no interior da ilha, que é a sociedade civil cubana, né? Tem uma polêmica em se existem ou não essa sociedade civil. Tem alguns acadêmicos cubanos que entendem que sim, porém, dentro do âmbito oficialista. Esses atores são atores que apoiam o governo cubano, que tem sustentado o governo cubano ao longo dos anos, mas que tem uma atuação mais política, enquanto os comitês de defesa revolucionária, a Federação de Mujeres Cubanas, a Federação de Estudiantes Universitários e outros atores, a Associação Nacional de Agricultores Pequenos. Então, ao redor desses atores, toda a sociedade cubana, ela se organiza. Ou seja, você forma parte do Comitê de Defesa Revolucionária por morar em um determinado bairro, em um determinado endereço. Então, você começa a se organizar a partir dessa estrutura básica da sociedade cubana. E esses atores hoje, claro, tem alguns outros, porém, de menor importância. Hoje, dentro de Cuba, acho que vou falar um pouco disso mais na frente, nessa conversa, Fernanda. Outros atores de menor importância, que são aqueles de oposição política, dentro do país. Tá bom? Mas que eu posso deixar um pouquinho mais para frente na nossa conversa. Perfeito. Eu ia justamente te perguntar sobre essa questão da oposição. Muita gente se surpreendeu com os protestos em Cuba porque, de certa maneira, eles foram simbólicos, emblemáticos e até históricos. Há muitos anos, há décadas, que não se verificava nada semelhante. Eu gostaria de te ouvir sobre duas coisas. Primeiro, como essa oposição tem lidado com as transições políticas em Cuba? Então, ela ganhou espaço? Ela não ganhou espaço? Hoje, num período pós-Castro, os irmãos Castro mudou alguma coisa em termos de articulação dessa oposição? Então, essa é a primeira pergunta, como a oposição está lidando com a realidade cubana atual? E, segundo, eu já queria até trazer a questão dos protestos para a conversa, para perguntar a que você atribui esses protestos. Tem a ver com uma articulação mais sofisticada de uma eventual oposição? Tem a ver com forças externas? Tem a ver com a crise da pandemia, particularmente? Como é que você explicaria isso? Então, duas perguntas interligadas. Bom, Fernanda, eu vou começar com a segunda pergunta, para então incluir a importância e essa articulação da oposição dentro da ilha e o como ela influiu ou não dentro dos protestos. Primeiro, os protestos, como você falou, não tem um antecedente nessa magnitude, porém, sim, temos que lembrar que em 1994 aconteceu o denominado maleconaço, que Fidel Castro, naquele momento mandatário na ilha, ele conseguiu conciliar, ou seja, ele conseguiu dar uma solução efetiva somente com a sua presença nas ruas. E nesses protestos, 11 de julho, vamos começar pelas forças externas. acho que a longa história e a longa data do conflito, por denominar ele de alguma forma, entre Cuba e os Estados Unidos, tem sido, sim, muito importante. O embargo de longa data tem sido o que foi aprofundado na época do mandatário Donald Trump, com mais de 243 medidas adicionais, em uma confluência também de fatores internos dentro da ilha, tem sido um fator fundamental para a questão econômica dentro da ilha hoje, como um fator interno. Então, sim, a ilha hoje pode, com certeza, e os funcionários políticos da ilha podem hoje afirmar que sim, que o embargo tem um papel importante. O governo Biden, ele prometeu no início, ou indicou, sinalizou no início que ele iria rever a política do governo anterior do Donald Trump, porém, ele quase, nos primeiros 100 dias do seu governo, ele quase foi indiferente à questão da política externa dos Estados Unidos em relação à Cuba. Claro, ele tinha outros temas de preocupação, acho que domésticas, mais importantes, acusiantes, como a própria pandemia dentro dos Estados Unidos, mas a expectativa que tinha o governo cubano de talvez uma flexibilização dessa política não aconteceu. e Cuba, então, chegou em um contexto de uma economia muito, com problemas muito urgentes para ser resolvidos. Lembremos que Cuba, ela está em um processo de reordenamento econômico desde o ano 2010, e Cuba não tem tido restrições em assuntos econômicos tão importantes como o petróleo, que há diminuído muito a importação desde a Venezuela. A restrição também do acesso das divisas internacionais, fundamentalmente o dólar para o governo cubano, tem levado também a um desabastecimento. Bom, resultante de algumas dessas medidas tomadas pelo governo de Donald Trump anteriormente, Cuba chegou em um ano 2021 com uma escassa liquidez de divisas, fundamentalmente do dólar norte-americano. Devemos lembrar que Cuba e as pessoas e empresas que comerciam com Cuba podem ser sujeitos de medidas de medidas financeiras por parte do governo dos Estados Unidos. Além disso, Cuba foi inclusa novamente na lista de países que patrocinam o terrorismo, o que facilita a aplicação de medidas financeiras e econômicas pelo governo dos Estados Unidos. Outra fonte muito importante de acesso para as divisas do governo cubano é as remessas dos familiares dos cubanos que vivem hoje na ilha, mas desses familiares que moram hoje fora da ilha. Nesse sentido, o governo Donald Trump estabeleceu limite de mil dólares trimestrais para ser enviados como remessa. Outra fonte também que limitou muito foi a retirada de algumas missões médicas cubanas. Outra questão de limitação do acesso das divisas tem sido a retirada de algumas missões médicas de Cuba em alguns países, fundamentalmente em América Latina, devido, primeiro, à retomada de alguns governos de direita na região, do incremento das denúncias internacionais contra o governo cubano pelo tratamento contra os galenos, durante o cumprimento deles dessas missões. Esses dois fatores anteriores, da redução das remessas e a retirada das missões médicas, tem influído também nas dívidas externas que Cuba tem, a necessidade de renegociação dessa dívida, os altos juros que hoje tem Cuba que pagar por incumprimento de prazos dessa mesma dívida. E a pandemia, com certeza, ela veio aprofundizar essa difícil situação econômica dentro da ilha. Uma ilha que, como já falei, tem restrições ao acesso ao petróleo, tanto que, no ano 2019, Cuba teve que operar desde outubro a dezembro com 50% do suministro de petróleo. O governo cubano tem tomado em relação a isso algumas medidas para não afetar a população, a população, porém, sempre essas restrições acabam atingindo aos cidadãos. Tanto que, hoje, essa redução da disponibilidade de divisa pelo governo, da liquidez de divisa pelo governo, em 2000, início do ano, o governo decidiu, na medida que já queria tomar há muito tempo, o governo decidiu deixar de lado a política de doabilidade monetária. Porém, ante o desabastecimento também de produtos da cesta básica, aceio, comida, o governo não conseguiu abastecer as lojas em moeda nacional, o peso cubano, o peso de circulação em Cuba. O peso cubano que o salário é a moeda que se percebe como salário do cidadão cubano. E as lojas que hoje têm o maior suministro de insumos são as lojas onde o cubano tem que comprar com moeda com outras divisas, fundamentalmente ou inicialmente ou dólar norte-americano. Mas na metade do ano o governo teve que suspender esse pagamento em dólares norte-americanos e começou a usar outras moedas. Mas aí tem uma grande diferença em que existe uma redução da capacidade aquisitiva do salário do cubano em produtos primeiro que estão muito inflacionados por conta de que o cubano tem que trocar o peso por outra moeda que ele não percebe como renda e por causa desse desabastecimento. A pandemia ela conseguiu ser controlada no início o governo cubano teve um ano de controle porém a gente tem que refletir sobre aquele dilema que enfrentaram todos os países de apertura ou de como manter a sua economia funcionando para não provocar limitações econômicas ou consequências futuras econômicas. Nesse sentido o governo cubano ele optou pela reapertura das fronteiras nacionais o qual também causou muito mal-estar para a população. A população entendeu que a saída do controle dessa pandemia da Covid ela esteve em grande medida nessa reapertura das fronteiras nacionais tanto que Matanzas foi uma das províncias dos locais em que o governo teve que reconhecer que ali a pandemia tinha chegado em limites que eles não conseguiam controlar que eles não conseguiam que o sistema de saúde eles nunca falaram a palavra colapsou porém eles reconheceram que exatamente em esses locais que são pontos turísticos de grande importância em Cuba foi onde a população cubana foi mais atingida pela doença e hoje a pandemia saiu do controle essas restrições econômicas dentro da isla e esse desabastecimento gerou que a população cubana que foi chamada de uma disciplina social em relação a essa pandemia a cumprir com as medidas do governo ela tivesse que afrontar longas filas para conseguir comprar os produtos os alimentos e os insumos básicos e em relação a esse mal-estar Fernanda eu tenho que falar uma questão quando você vê talvez os números da ilha do Covid e você vê e compara talvez com alguns outros países que não é bom comparar eu não acho adequado comparar mas se você vê que Cuba conseguiu controlar a pandemia durante um ano todo talvez a situação da pandemia em Cuba não é tão crítica quanto em alguns outros lugares com a mesma quantidade de população que tem Cuba hoje são 10 milhões de cubanos mas a percepção do cubano da potência que Cuba é enquanto a medicina e afrontar hoje um sistema de saúde com muita dificuldade para atender ao cubano com Covid mesmo com todas as medidas tomadas pelo governo isso foi outro ponto também de mal-estar que também ajudou a essa questão dos protestos ajudou a chegar nos protestos do 11 de julho você está falando muito da campanha Isso é esse Cuba uma campanha que tem se falado que tem tido quatro etapas que se incrementou nos dias 9, 10 e 11 mas acho que a questão a campanha com os intelectuais cubanos fundamentalmente com aqueles que viajam mais ao exterior começou desde muito antes essa estruturação da campanha começou de muitos meses antes temos que lembrar o movimento San Isidro que desse vou falar talvez um pouquinho mais na frente temos que lembrar a canção Pátria e Vida em que artistas muito queridos cantantes muito queridos pelo povo cubano protagonizaram uma canção que tem se convertido em um hino para esses protestos durante os protestos e realmente antes também tem muito tem sido chamado muito artista intelectual para tomar um posicionamento contra o governo cubano e nós devemos lembrar que alguns desses artistas eles viajam nos Estados Unidos a se apresentar nos Estados Unidos e algumas dessas apresentações têm sido suspendidas têm sido proibidas precisamente pelo posicionamento às vezes pelo não posicionamento contra o governo desses artistas então esse tem sido um fator importante nesse apoio hoje de alguns artistas que são muito visíveis para o povo cubano e que são muito seguidos pela juventude em Cuba então essa questão da campanha não começou somente com essa campanha SOS Cuba da intervenção militar que se seguiu aos dias aos protestos do 11 de julho também teve esse antecedente da campanha de intervenção de corredor humanitário hacia Cuba precisamente pelas dificultades do governo cubano em obter insumos para conseguir dar um tratamento adequado dentro dos hospitais às pessoas com com covid-19 então outra questão desses protestos e aí eu acho que vou chegar no ponto da oposição que você falou é que muito se é discutido em relação à questão dessa dessa campanha que existe verdadeiramente e da espontaneidade ou não dos protestos em Cuba a campanha existe como te falei porém os protestos eles começaram em duas cidades muito distantes entre si uma em São Antônio dos Baños Artemisa e outra em Palma Soriano Santiago de Cuba quem conhece a história de Cuba e quem sabe qual é o posicionamento dos cidadãos em aquela província de Santiago de Cuba sabe que esse é o berço histórico da Revolução Cubana que uma cidade em essa província tivesse um protesto é muito significativo sim hoje em Cuba para você entender se realmente para entender realmente o que está acontecendo dentro da ilha os protestos depois claro catalizados divulgados desde dentro da ilha quando você assistia se você se as pessoas revêm o que aconteceu nas mídias sociais do 11 de julho você vê todo o apoio dos influencers e youtubers apoio no divulgação ao que estava acontecendo dentro da ilha e claro as notícias estavam vindo dentro da ilha pelas lives em facebook pelas transmissões em vivos dentro de facebook por parte daqueles cubanos que estavam participando ali depois foi ampliando o número de protestas ao longo da ilha e no número de pessoas os protestos eles se ampliaram de forma espontânea as pessoas se sumaram claro estava sendo transmitido sim mas as pessoas se sumaram e eu acho que um ponto dessa questão de espontaneidade é que a oposição política dentro de Cuba tem organizado protestos anteriormente tem não protestos passeatas anteriormente e elas têm sido divulgadas no momento em horário real dentro das mídias sociais e nenhum deles teve a repercussão que teve agora eles essas passeatas da oposição em Cuba eles sempre foram interruptas pelas forças do governo e nenhum cubano nenhum se sumou a essas passeatas todos que ficavam como espectadores você consegue ver isso no no YouTube também porém esse protesto do 11 de julho não mal-estar do Covid a situação econômica a inconformidade dos cubanos algumas políticas do governo dentro de Cuba e um fator que eu não vou deixar de mencionar é a questão de o respeito à diversidade que existe hoje dentro de Cuba existe toda uma situação existem fatores externos existem fatores que você não pode deslindar do que acontece hoje em Cuba nenhum analista político faria isso existe um embargo existe 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 uma situação na que Cuba tem que tem tido um uma resistência durante mais de 60 anos frente ao governo dos Estados Unidos existe mas ao longo desse processo o governo cubano não não dialogou com a diversidade ideológica que tem hoje dentro da ilha fantástico essa é uma visão muito interessante e que eu acho que permite que as pessoas que estão aqui nos acompanhando tenham uma dimensão do que de fato está se passando lá e eu queria Milagro aproveitar que você citou os fatores externos para terminar nossa conversa que você falasse um pouquinho sobre essa geopolítica quer dizer você mencionou muito bem a questão com os Estados Unidos o embargo e todas as influências que vão acontecendo ao longo do tempo mas a gente sabe que existem outros atores importantes do ponto de vista regional e extra regional você falou um pouco sobre a Venezuela em algum momento a gente sabe que existe uma relevância em relação a China a Rússia e não necessariamente em relação a esses protestos específicos mas do ponto de vista da organização política do país como um todo então eu gostaria de te ouvir uma vez que a gente fez esse volfo anorâmico sobre as questões domésticas agora um pouco sobre essas relações estratégicas para Cuba Bom Fernanda não cabe dúvidas desde 1959 que Cuba é um ator de referência para os movimentos de esquerda de esquerda em América Latina então a continuidade do sistema político hoje em Cuba é um dos pontos que são muito defendidos por alguns desses movimentos em América Latina além da importância que tem Cuba para outros atores como Rússia e China na região de forma para contrastar essa atuação dos Estados Unidos precisamente em América Latina acho que Cuba hoje continua a ser de importância a gente está em uma região que está entre a esquerda e a direita depois que a gente saiu daquela denominada onda rosa uma região que hoje está transitando entre um governo de um corte político ou ideológico de um ou do outro e Rússia e China a presença de Rússia e China contrarresta a atuação dos Estados Unidos são as políticas dos Estados Unidos na região e repito Cuba tem um papel fundamental e a continuidade do sistema político em Cuba tem um papel fundamental nessa geopolítica dos grandes atores internacionais excelente olha foi uma verdadeira aula que a Milagre nos deu aqui explicou todos os contextos as forças os feixes de força que culminaram nos protestos e com isso deixou claro que Cuba está em um movimento político que merece ser acompanhado que não termina com os protestos então eu queria agradecer muito a Milagre por ter aceitado participar com a gente dar esse relato esse depoimento baseado também no que ela estuda e no que ela conhece dizer que Milagre você é muito bem-vinda espero que volte outras vezes para continuar falando sobre esse assunto conosco e vou te deixar à vontade para umas palavras de encerramento reitero muito obrigada pelo convite a vocês e eu queria sim a respeito dos intelectuais hoje em Cuba tem um escritor muito reconhecido lá que ele falou a respeito dos protestos o Leonardo Padura um escritor que tem visitado muito o Brasil um escritor que tem representado culturalmente a Cuba e um escritor que a respeito dos acontecimentos do 11 de julho ele tem sido tem também um posicionamento de análise objetiva do que aconteceu na sociedade cubana estabelecendo também todos esses fatores externos internos dentro da ilha e tem um que eu queria como eu sei que o canal ele traz questões de filmografia de cultura eu queria colocar dele em seu escrito o grito a respeito desse análise dos protestos do 11 de julho algo que ele falou que é muito importante para entender esses protestos primeiro ele reconhece realmente que sim teve algumas algumas pessoas algumas atuações que poderiam ser configuradas como criminosas porém ele fala muito certeiramente embora eu me recuse acreditar que no meu país a essa altura possa haver tanta gente tantas pessoas nascidas e educadas entre nós que se bendem ou cometam crimes porque se assim fosse isso seria fruto da sociedade que os fomentou então o reconhecimento dos fatores externos essa realidade que Cuba vive desde fora das suas fronteiras e que repercutem muito na vida de um povo que sofre desde o ponto de vista econômico e financeiro não deve também eliminar ou não deve silenciar alguns fatores domésticos que devem ser se analisados a despeito desses fatores externos que influenciam muito hoje a política cubana excelente muito bom milagro obrigada pela sua presença para você que nos acompanhou nos assistiu não deixe de se inscrever no canal se não está inscrito ative o sininho das notificações se você quiser que a milagro volte ou responda outras perguntas sobre Cuba deixa aí a sua questão usando a hashtag EDCC responde vai ser um prazer acompanhar as dúvidas de vocês esclarecê-las quando possível a gente se vê na próxima pessoal muito obrigada até lá tchau 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 Tchau